Bom, então, se o Reinado disse que está ótimo, então está ótimo. Então, eu vou poder começar, afinal de contas, para valorizar e respeitar as pessoas que chegaram pontualmente às 12 horas, tá? Bom, então vamos dar início. Primeiramente, boa tarde a todos que me assistem nessa live aqui pelo YouTube. Eu me chamo Leonardo Lisboa, sou professor, atual presidente do Instituto Liberal de Segipte e alumínio do Instituto Mises Brasil. E nessa live eu quero convencer você que está me assistindo a participar, a se tornar o meu aluno no curso de introdução ao liberalismo que eu desenvolvi. E queria apresentar nesse vídeo seis razões pela qual você deveria aprender um pouquinho mais sobre o liberalismo, sobre a ideologia liberal, tá? Permitam-me uma cola aqui, eu fiz algumas anotações aqui nessa folha de papel. Irei comentar brevemente sobre cada uma delas, só lembrando, hoje é o último dia para você garantir a sua vaga com o valor promocional 50% de desconto. A partir de amanhã, o valor do curso vai ser um valor cheio, o valor total. Então, hoje, até hoje, meia-noite você pode adquirir, estar se tornando o meu aluno no curso de introdução ao liberalismo por um valor mais que especial. Só lembrando, na descrição do vídeo aqui, claro, vai estar todas as informações, vai estar o link caso você queira garantir a sua vaga. Bom, mas vamos falar por que apresentar aqui nesse vídeo de hoje seis razões pela qual você deveria se tornar o meu aluno nesse curso de introdução ao liberalismo. Razão número um, a primeira que eu elenquei aqui. Nesse curso de introdução ao liberalismo, você vai poder aprender de fato o que é liberalismo e, mais importante de tudo, o que não é liberalismo. É importantíssimo que as pessoas do Brasil e as pessoas que, porventura, vierem a se tornar meu aluno, aprendam de fato, não apenas o que é liberalismo, mas o que não é. Afinal de contas, o liberalismo tem sido deturpado e difamado nas últimas décadas, nos mais variados espaços, especialmente na academia e, claro, na escola, no sistema educacional de ensino. E eu falo isso com conhecimento de causa, afinal de contas, eu sou professor. E é muito comum alunos virem até mim quando sabem que eu sou um liberal clássico assumido, declarado e publicamente um ativista político em prol da liberdade, é me questionar acerca do que é liberalismo. E o que eles trazem para mim, que eles aprendem dos professores, é algo, no mínimo, estarrecedor. Isso só prova o ponto de que é necessário que nós aprendamos não apenas o que é liberalismo, mas o que não é. Porque muito se fala de maneira negativa e pejorativa do liberalismo, especialmente nas escolas do nosso Brasil. Então, nesse curso eu vou trazer o que é liberalismo e o que não é. Por exemplo, essa visão de que o liberalismo está preocupado apenas com a economia, logo nas primeiras aulas do curso eu vou apresentar que isso não é verdade. Afinal de contas, o próprio Adam Smith, um dos grandes clássicos, um dos grandes autores clássicos do liberalismo, considerado também pai do capitalismo e do livre mercado, ele mesmo já, antes de falar sobre economia, livre mercado, ele já falava sobre sentimentos e morais. Essa é uma das aulas que nós viramos, que eu apresentei lá no curso de introdução ao liberalismo, que você vai ter a oportunidade de assistir, especialmente caso você venha se tornar meu aluno. Então, nesse curso, e é importante deixar claro, esse é o primeiro curso do Brasil nesse sentido, um curso de introdução ao liberalismo voltado para estudar desde os clássicos até os contemporâneos. Essa é a segunda razão pela qual eu convido você a participar e a se tornar o meu aluno. Porque nesse curso nós vamos começar dos grandes autores do liberalismo, os clássicos como John Locke, o pai do liberalismo, Adam Smith, John Stuart Mill, Frederic Bastiat. Nós iremos também passar pelos grandes economistas do século XX, como, por exemplo, o Ludwig Fomises, o Friedrich Hayek, o próprio Milton Friedman. E, claro, também não podemos nos esquecer que é necessário que nós estudemos esses autores, especialmente os clássicos, para chegarmos nos economistas do século XX. E no final do curso nós iremos estudar os economistas contemporâneos, como, por exemplo, o Donald Stuart Jr., o Hans Hermann Hoppe, e o próprio Anthony Miller, e também, claro, o outro professor do Instituto Mises Brasil, o professor Ubiratã. Então, esse curso eu preparei ele de tal forma para que nós fizessemos essa viagem. Por isso o subtítulo do curso, uma viagem dos clássicos aos contemporâneos. Nós começaremos lá por John Locke, o pai do liberalismo, e terminaremos, por exemplo, com o Hans Hermann Hoppe, o professor Ubiratã e o próprio professor Anthony Miller. E aqui vem mais um motivo especial do porquê você deveria se tornar o meu aluno. Uma das aulas, lá do módulo final, do módulo dos autores contemporâneos, a aula sobre o livro Como o Capitalismo Ajudou a Construir a Riqueza e a Prosperidade, que é um livro do professor Anthony Miller, será ministrada pelo próprio professor Anthony Miller. Eu o convidei para fazer parte desse curso de liberalismo, então vocês que estão me assistindo e que adquirem o curso vão ter a oportunidade de assistir uma aula especial, nunca ministrada publicamente, pelo professor Anthony Miller, uma das maiores referências sobre a escola austríaca da economia do mundo. Então você que está me assistindo, se quiser participar desse curso e garantir sua vaga, você vai ter uma aula com o professor Anthony Miller, uma das maiores referências sobre o pensamento liberal que existe no mundo. Um amicíssimo meu, eu fiz o convite e ele topou participar e vai me auxiliar nessa aula. Nada melhor do que o próprio autor do livro para falar sobre o livro. Bom, terceira razão que eu penso ser fundamental ou que talvez convença você a participar desse meu curso de introdução ao liberalismo. A ideologia que conquistou, de certa forma, o cenário político mundial nos últimos tempos certamente foi o liberalismo. E que, independente das paixões de você gostar ou não gostar do liberalismo, é óbvio que aquelas pessoas que têm um apreço maior pelas ideias de liberdade tendem a gostar mais. Mas aquelas pessoas que não gostam têm que entender o seguinte, a ideologia liberal foi a ideologia que dominou o cenário político mundial nos últimos tempos. A eleição de Bolsonaro é uma prova disso, o Bolsonaro defendendo claramente no seu programa de campanha as ideias liberais. O próprio Trump, presidente dos Estados Unidos, se elegeu baseado numa ideia de livre comércio, de liberdade e de economia. O próprio primeiro-ministro britânico da Inglaterra também defendeu ideias liberais, ou seja, os grandes políticos da atualidade, das grandes nações, eles passaram a defender publicamente as ideias de liberdade. Por comprovarem, é óbvio, por A mais B, e eu vou explicar isso no curso de introdução ao liberalismo, que o liberalismo é certamente a melhor ideologia para que a sociedade alcance a prosperidade e que possa viver de maneira satisfatória, pelo menos satisfazer os desejos da maior parte da população. Então, basta observar apenas um dado curioso. Quando você observa, por exemplo, o índice dos países melhores para se viver, segundo a ONU, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e você observa, por exemplo, o ranking da Heritage Economic Foundation, que avalia os países mais livres economicamente falando, o que você encontra é curioso e, ao mesmo tempo, notório, que os mesmos países que defendem a liberdade, que são mais livres economicamente falando, são os melhores países para se viver segundo a própria ONU. Então, você encontra essa relação entre mais liberdade econômica e países melhor para se viver. Então, eu penso que esse é um dos motivos, um dos outros motivos, além desses outros que eu já citei anteriormente, pelo qual você deveria participar desse curso do liberalismo. Você vai aprender sobre a ideologia que está dominando o cenário político mundial e que o próprio ranking da ONU comprovou que os países onde a liberdade econômica é mais colocada em prática são os melhores países para se viver. Essa é a terceira razão. A quarta razão. Como professor e ativista político no ambiente acadêmico, eu posso comprovar aqui que a ideologia que domina o meio acadêmico é a ideologia marxista. Então, você participando de um curso de introdução ao liberalismo, você vai ganhar, você vai adquirir conhecimento, vai adquirir base intelectual para contra-atacar o pensamento marxista. Lembramos que nós estamos num cenário de guerra política a todo momento, onde as ideias, elas entram em conflito dia, tarde e noite. E você participando de um curso de introdução ao liberalismo, você vai adquirir base, conhecimento intelectual, para poder defender não apenas as ideias de liberdade, mas para poder contra-atacar essas ideias marxistas, essas ideias de esquerda ou as ideias socialistas que, infelizmente, acabaram por ocupar os mais variados espaços sociais, desde a academia até o meio intelectual. Então, eu penso eu que é necessário que nós nos especializemos e nós busquemos esse conhecimento para poder contra-atacar essas ideias que são tão danosas para a sociedade. O próprio século XX foi repleto de experiências marxistas e socialistas que acabaram por levar à morte milhões e milhões de pessoas. Então, é fundamental que nós nos tornemos uma espécie de soldado em defesa das ideias da liberdade. E nada melhor do que isso, do que buscar conhecimento. Outra coisa que é fundamental, que eu anotei aqui, a quinta razão. Nós estamos vivendo um momento inédito na história da sociedade por conta dessa pandemia do coronavírus. Então, a maior parte das pessoas, nesse momento, estão em suas casas, estão participando voluntária ou involuntariamente do isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. E eu penso que esse é o melhor momento para que nós exercitemos um intelecto. Afinal de contas, nós estamos presos em nossas casas, outros voluntariamente e alguns involuntariamente, mas penso que esse é o melhor momento para aprender, para buscar conhecimento, para adquirir um pouco mais de saber. Eu gosto de lembrar essa frase que é clássica. Muita gente atribui essa frase ao Albert Einstein, mas, enfim, eu nem sei nem de quem é essa frase. Já ouvi ela ser dita e proclamada pelas mais variadas pessoas. É uma frase que diz que podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Então, penso que esse é o momento fundamental para que nós possamos refletir em busca, ou melhor dizendo, caminharmos em direção ao conhecimento. Por que não participar de um curso de introdução ao liberalismo? E a sexta e última razão para encerrar aqui o nosso vídeo é esse é um curso inédito, não tem nenhum outro curso parecido com esse. A emenda do curso, ela abarca os autores clássicos, os autores do século XX e os autores contemporâneos da escola de pensamento liberal. Nós iremos estudar, não coisas da minha cabeça, nós iremos estudar os livros e os seus autores na íntegra. As aulas, cada uma das aulas, lembrando, esse curso tem duração de 3 meses, uma aula por semana, mais de 30 horas de conteúdo inédito, material de suporte de leitura, certificado de conclusão, válido em todas as universidades do Brasil, material em PDF, aulas em vídeo e em MP3. Temos também um grupo de discussão apenas com os alunos para discutir, conversar e tirar dúvidas. Essas e outras vantagens você vai estar adquirindo ao adentrar, ao adquirir o curso de introdução ao liberalismo. Vamos ao que mais importa, talvez, para muitas pessoas que estão me vendo para encerrarmos esse vídeo. O valor é um valor mais que especial. Afinal de contas, esse era um curso que eu tinha planejado para ministrar na Universidade Federal de Segipte durante esse primeiro semestre. Mas, infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus, eu acabei adiando essa ideia, é óbvio, e decidi trazer esse curso online e, quem sabe, assim, abarcar a maior parte de pessoas possíveis e de alunos que estão me assistindo nesse momento. O valor promocional até hoje, meia-noite, é R$24,90, menos que o ingresso de cinema. Lembrando que esse valor pode ser dividido em um cartão para duas vezes, pode ser pago no boleto e, caso você que esteja me assistindo não ficar satisfeito com o curso, você tem 30 dias para pedir o reembolso sem custo adicional nenhum. Só lembrando, ah, não gostei do curso, não gostei da didática do professor, da minha pessoa, sem problema algum. Você pode pedir reembolso. Lembrando que, se você garantir a vaga hoje, já estamos hoje, estreou a terceira aula, que é um livro do Adam Smith, chamado Teoria dos Sentimentos Morais. Quanto mais cedo você entrar, melhor, afinal de contas, você vai pegar a turma no mesmo nível de conhecimento, no mesmo nível, ou melhor dizendo, no mesmo livro que nós estamos estudando. Então, fica a recomendação para você garantir a sua vaga ainda hoje, acima de tudo, pelo valor promocional de R$24,90, menos que o ingresso de cinema. Bom, é isso. Vou encerrando essa live por aqui. Minha internet aqui, onde eu estou observando a live, caiu, então eu não sei quantas pessoas estão me assistindo. E também não sei se alguém fez alguma pergunta, mas aí fica para uma próxima oportunidade para que eu possa responder a todos, tá? Mas lembrando, na descrição aqui desse vídeo, tem um link para você ir diretamente para o curso na plataforma Hotmart e garantir a sua vaga. Garanta hoje até meia-noite com o valor promocional. Bom, é isso. Eu queria encerrar esse vídeo. São as seis razões que eu elenquei aqui para você se tornar o meu aluno nesse curso de introdução ao liberalismo e aprender um pouco mais sobre a ideologia liberal. Quero agradecer a atenção de todos vocês que estão me assistindo nesse momento. Nos vemos essa semana ainda aqui no vídeo no canal do Livros e etc. Onde eu vou resenhar mais uma das minhas leituras. Nos vemos nos próximos vídeos. se Deus assiste.